Fala, player, beleza? Will aqui, você está no canal City Games, e hoje eu trago um vídeo rapidinho aqui para vocês, um anúncio, né, depois de alguns rumores, aí um anúncio do Mortal Kombat 11, o Kombat Pack 2, que tem alguns personagens jogáveis, tá? O Rain, Milena e o John Rambo, mais um herói aí da década de 80, a gente já teve o Robocop e o T-800, né, que é o Exterminador do Futuro, e agora a gente tem o John Rambo, cara, eu estou muito ansioso, porque esse é um dos filmes favoritos da minha infância, beleza? Beleza? Confiram aí o trailer, essa DLC estará disponível a partir do dia 17 de novembro e terá melhorias para Playstation 5 e Xbox Series X, beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, valeu e fui! Who are you? I'm your worst nightmare E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri